Quem tem sede de vingança nem ama nem trata bem Arrogante e prepotente eu conheço mais de cem Um corno desconfiado quase em todo canto tem Quase em todo canto tem um malandro que apronta Menino que cheira, cola, velhaco sem pagar conta Macho que quebra a munheca e mulher que coloca pô Quem nega fazendo conta de pão, bolacha e beiju Quem zumbado, viciado de cocaína ou pitu Quase em todo canto tem gente pior do que tu Eu vejo em todo tabu um filho ruim e drogado Que não procuro um emprego e nem trabalhando Um roçado querendo viver as custas de um pai abusar Travesti, discriminado, prostituta e sapatão Conheço quem baixa o nível fazendo escolha a maçã Quase em todo canto tem gente sem educação Tem quase em todo salão um cassino e jogo de azar Menina de doze anos procurando engravidar Pra botar filho no mundo sem ter um pai pra criar Vejo menor se drogar e dormir em qualquer calçada Por ter pai irresponsável, por ter mãe desnaturada Quase em todo canto tem gente que não vale nada Vejo quase em toda estrada um chufé embriagado Batendo em quem tá na frente e passando em sinal fechado Quem inventou a lei secando todo um papel molhado Vejo em quase todo estado a miséria desfilando Gente perdendo a vergonha onde eu vou tem sobrando Quase em todo canto tem criança e velho furtado Todo canto estou achando carro tombado na estrada Periferia e favela com criança abandonada E um rico pisando em cima de um pobre que não tem nada Moleque dando facada, vandalismo e preconceito Um país que o roubo impere só pode ser desse jeito Quase em todo canto tem crime e falta de respeito Aplausos para a dupla, Eduardo Lopes, Silvio Soares e o mote em 7 O mote diz o seguinte Você vai se arrepender por ter me desafiado Viu Eduardo Lopes? Você vai se arrepender por ter me desafiado É com vocês! Se você mexer comigo Mexeu com cobra de oco Espinho e ponta de toco Um doidinho, um papa filho Que eu colo no seu umbigo Um punhal bem afiado Só vai ter um resultado Ou me enfrentar ou morrer Você vai se arrepender por ter me desafiado Você me desafiou quando se encontrou comigo Sem ter noção do perigo que a vida me reservou Você não vai onde eu vou Armado nem desarmado Se eu quiser jogar pesado Não tem pra onde correr Você vai se arrepender por ter me desafiado Hoje aqui você não sonha Que a sua fama é rasteira De batedor de carteira De fumador de maconha Jarlatão sem ter vergonha Vou dizer ao delegado Que é pra mandar um soldado Vim aqui e lhe prender Você vai se arrepender por ter me desafiado Eu conheço muita gente cantando igual Bill da Gia Eduardo nada cria Mas se acha diferente Diz que a fera do repente Só faz repente quebrado Nem cantando decorado pode me surpreender Você vai se arrepender por ter me desafiado Cuidado meu camarada Não venha me enfrentar Que eu posso lhe pegar Você em uma emboscada Lhe botar numa quebrada Ainda deixá-lo amarrado Num canto tão isolado Que ninguém possa lhe ver Você vai se arrepender por ter me desafiado Fui parceiro de Gilberto O entrado ele é talentoso Tem muita chance aflagoso Quando de mim chegou perto Lhe ensinei cantar certo Ele só cantava errado Hoje ele pensa enganado Que já pode me vencer Você vai se arrepender por ter me desafiado E o suor é um qualquer Não vale nem um vintém E não paga nada a ninguém E não sei o que é que ele quer Separou-se da mulher Só pra viver separado E agora virou viado E falou que gosto de ser Você vai se arrepender por ter me desafiado Nem um cinésio Pereira Cantava bem do meu tanto Sou sábio igualmente um santo Bravo igual Raul Ferreira Não me assombro com peixeira Nem revólver carregado Nem civilino pelado Bateu como eu sei bater Você vai se arrepender por ter me desafiado Você é um inocente Não sabe o que é que faz Só sabe andar pra trás E não dar um passo pra frente Vou me botar na corrente Vou deixá-lo acorrentado Que esse corninho encarcado Pensa que vai me vencer Você vai se arrepender por ter me desafiado Se eu fosse o meu parceiro Sem talento, sem noção Mudava de profissão Pra campezinho ou vaqueiro Procurava um fazendeiro Para cuidar do seu gado Ou ia botar roçado Para plantar e colher Você vai se arrepender Por ter me desafiado É isso aí pessoal Vamos aplaudir a dupla Vamos ao mote em decacílabo da dupla Jesus Cristo quebrou o cadeado Da prisão miserável em que eu vivia Jesus Cristo quebrou o cadeado Da prisão miserável em que eu vivia Fui detido em meu velho interior Pelos anos carrascos de verão Não dei sorte fazendo plantação Fui escravo do campo e sofredor Não colhia na fase do calor E se plantasse no frio Não colhia Se chovesse o lagarto destruía Passei fome no rancho do roçado Jesus Cristo quebrou o cadeado Da prisão miserável em que eu vivia Já vivia e ficava na cachaça No lugar que eu bebia Eu aregava Muitas vezes o povo me empurrava E eu ficava caído lá na praça Mas em sonho eu recebi uma graça Que uma voz bem suave e bem macia Vinha perto de mim e me dizia Te levantas que agora está escurado Jesus Cristo quebrou o cadeado Da prisão miserável em que eu vivia Eu não sou morador da detenção Me senti inquilino da cadeia Residi na masmorra triste e feia Fui pra cela cruel da depressão Ao sentir as algemas da paixão Por amar quem a mim correspondia Coração cheio de mágoa Com a alma vazia Me senti vivo Morto e sepultado Jesus Cristo quebrou o cadeado Da prisão miserável em que eu vivia Coisa ruim é o homem ser marido Que mulher que é falso enganemente Eu já tive uma testa em minha frente Que na honra a barra do vestido Me chifrava com o desconhecido Que o povo mangável nem sabia Quando eu soube eu deixei no mesmo dia Que eu não quero ser porno conformado Jesus Cristo quebrou o cadeado Da prisão miserável em que eu vivia Me sentindo que libertado estou Canto alta canção da liberdade Não tem mais no meu corpo enfermidade Todo mal que eu sentia Deus curou Da miséria do ódio me livrou Eu nem sei o que é da negacia Me ausentei da sentença que sofria E Deus não quis que eu morresse encarcerado Jesus Cristo quebrou o cadeado Da prisão miserável em que eu vivia Já joguei minha vida na ruína Sem ter nenhum fiapo de vergonha Viciado no crack, na maconha No rachis e também na cocaína Mas ganhei uma proteção divina Porque Deus me tirou dessa enxurria Me peguei com Jesus e com Maria E hoje eu sou mais um homem abençoado Jesus Cristo quebrou o cadeado Da prisão miserável em que eu vivia Delegado, juiz, nem promotor Me condenam, me tratam como réu Recebi bênção em luz do santo céu Vivo cheio de paz e de amor Quem confia no santo salvador Tem as bênçãos da santa mãe Maria Quem faz arma da santa profecia Não se mela com sangue derramado Jesus Cristo quebrou o cadeado Da prisão miserável em que eu vivia Nunca mais eu entrei no cabaré Já deixei a cachaça e a cerveja No domingo eu vou é pra igreja Pra rezar pra Jesus de Nazaré Que é pra ele aumentar a minha fé Meu prazer e também minha alegria Deixei todas as besteiras que eu fazia Que foi trouxe demais o meu passado Jesus Cristo quebrou o cadeado Da prisão miserável em que eu vivia Quem conhece o que é metamorfose Credo em Deus pode ter boa mudança Eu já estava perdendo a esperança Dominado do vício pela dose Com barriga crescida Com cirrose usei muita bebida Que é quente e fria Levantei tantas vezes que caia Com reboco caindo e pé inchado Jesus Cristo quebrou o cadeado Da prisão miserável em que eu vivia Quando eu comecei a improvisar Na viola cantando para o povo Nesse tempo eu ainda era novo E pouca gente queria me escutar Mas meu nome pegou a se espalhar E hoje eu sou o herói da cantoria Ainda vivo na minha irmã fringuesia E sou querido por quem fui odiado Jesus Cristo quebrou o cadeado Da prisão miserável em que eu vivia Esse aplauso para a dupla